Olá minhas bonitas e bonitos sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal para você que ainda não me conhece muito prazer o meu nome é Bárbara Martins sou empreendedora sou logista mentora e no vídeo de hoje eu tô aqui no meu espaço de beleza vim compartilhar com você um vídeo de comprinhas reposição aqui para o salão de alguns produtos e vocês pediram no último vídeo que eu gravei Bárbara mostra alguns produtos que você tá usando marca e eu vou aproveitar chegou aqui algumas coisas tem cosmético tem esmalte tem cera tudo comprado pela Shopee vou mostrar para vocês aqui direitinho lembrando que comprar pela Shopee sai muito mais barato do que comprar até com fornecedor porque depois que o salão inaugurou eu fiz alguns orçamentos de marcas conhecidas como Noir por exemplo que eu pedi aqui e com fornecedor tava saindo mais caro então fica a dica para você aí também tem salão de beleza dá uma pesquisadinha não compra direto no fornecedor sem olhar antes também como estão os preços na Shopee ok se você está chegando por aqui agora no canal não esquece de deixar aquele super mega ultra like aqui para mim que me ajuda muito no crescimento no engajamento clica aqui no botãozinho vermelho se inscreve se você ainda não for inscrita ativa também o sininho de notificação para o YouTube te lembrar sempre que tiver vídeo novo e me acompanha lá no Instagram barbara.rmartins vai lá me segue por lá também que ó conteúdo todos os dias para você empreendedora logista tenho certeza que você vai gostar de me acompanhar por lá também e bom gente todos esses produtos aqui foram pedidos a mais ou menos uma semana então o prazo de entrega é legal não é um prazo demoradíssimo tá só ter aquele cuidado de repouso materiais antes de acabar então tem que estar sempre vigilante tá acabando lixo tá acabando palito tá acabando esmalte compre antes se você deixa para última hora consequentemente tem que comprar em cosméticos locais fornecedores próximos e paga mais caro vou começar pela Inoar já que eu falei aqui para vocês olha só comprei esse super combo aqui da Inoar a máscara de hidratação de um quilo essa aqui gente é para renovação absoluta cicatrifios e comprei também aqui shampoo e condicionador de um litro ok tanto um quanto o outro da mesma segmentação da máscara tá é uma linha de plástica capilar os produtos da Inoar para quem não sabe eu já conhecia Inoar mas nunca tinha usado antes de ter o espaço são aqueles produtos de um custo muito bacana porque são baratos e tem um efeito maravilhoso então a gente cobra aqui por exemplo 59,90 uma escova com uma hidratação que não seja uma hidratação premium que é o caso da Inoar não é uma hidratação premium mas é uma hidratação de excelente qualidade então tá aqui esse combo da Inoar tem outros também né mas esse aqui é o que mais foi pedido aqui no salão que é o de renovação absoluta máscara capilar plástica capilar desculpa plástica capilar instantânea ok então tá aí esses produtinhos aqui na Inoar comprei também uma progressiva nova sem formol para a gente experimentar que é essa daqui da Forever Lease vem aqui a semidefinitiva shampoo anti resíduos de limpeza profunda e o passo dois é o ativador capilar tá então aqui também de um litro cada um me foi recomendado por ter um preço legal então dá para a gente fazer isso né é progressiva 99,90 aqui no espaço é sem formol tem queratina tem óleo de monói tem macadâmia ok lembrando que quando você faz uma antigamente falava tudo progressiva mas quando você faz sem o formol se usa falar que é uma selagem então às vezes quando você escutar qual a diferença entre a selagem e a progressiva porque comumente a selagem ela não tem formol mas é para alisar do mesmo jeito seja selagem ou progressiva é para alisar o cabelo a diferença é que essa aqui não danifica tanto ok então comprei aqui um combo e comprei também da marca Forever Lease botox capilar tá máscara outra ultra hidratante modelagem e selagem de cutícula o botox é um desmaia cabelo então o botox ele não vai alisar o seu cabelo mas ele vai reduzir volume ele vai hidratar também não tem formol nenhum aqui então comprei ali a progressiva selagem né o pessoal conhece mais como progressiva e aqui o botox capilar ambos da linha linha Forever Lease que é uma linha profissional é de salão mas também com preço muito legal tem marcas que tem por exemplo trivete o ela que são marcas mais caras então essas marcas aqui que eu tô mostrando para vocês principalmente se você tá começando o seu salão são marcas que você consegue cobrar um preço legal do seu cliente tem um resultado bom tá então custo-benefício é excelente essa comprinha aqui aqui gente vocês vão fazem comigo essa caixa aqui é todas da mesma loja essa loja eu fiquei assim chocada tá aqui no salão a gente não reutiliza palito e lixa então atendeu a cliente o palito e a lixa que que a gente usou naquele atendimento é descartado pasmem aqui em valadares um com uma coisinha dessa com 100 mini lixas é 15 reais e 95 centavos e os palitos 8 reais e 95 centavos chuta quanto que eu paguei isso aqui na shopping 495 100 lixas 3 e 85 centavos é só para vocês calcularem que a diferença é gigante então eu comprei aqui 500 palitos 500 palitos e comprei também 500 lixa deixa eu colocar aqui 500 palitos e também comprei 500 lixas aí que eu faço mais ou menos calculo que uma um pacotinho desse dá por semana então aqui que que eu calculei quatro quatrocentos gente eu tô bagunceira no nível hoje eu comprei quatrocentos é 400 lixas e 400 palitos que dê para o mês e um reserva que assim que o mês terminar eu peço novamente no shopping leva uma semana para chegar então já é o esse aqui que vai quebrar o galho da semana tá então comprei aí 500 de cada um vou colocar aqui na cadeirinha dos mercuris comprei 5 acetonas de 500 ml tava na promoção excelente de 44 e 95 dessa aqui de 500 ml aí eu peguei um combo e nessa mesma loja gente eu comprei esse produto aqui que eu não sei se vocês conhecem deixa eu deixa eu tirar o plástico aqui que vem tão bem muito bem embalado que até a gente tem dificuldade de tirar é é o amaciante removedor veio meio sujinho aqui mas daqui a pouco eu limpo amaciante e removedor de calosidades tá ele é para passar na pele a gente usa ele aqui para fazer spa dos pés esse aqui é da marca musa tá é o free calos muita gente fala free calos ou o amaciante é a mesma coisa ok então isso aqui você passa no pé enrola aquele plástico filme deixa agir ali depois você vem para tirar as calosidades então também comprei um aqui de 500 ml para a gente repou que o nosso ali do spa dos pés já tá acabando então agora bora para a última loja já foram aqui três lojas diferentes tá uma loja eu comprei os produtos da prevelisse na outra loja eu comprei os daí no ar na outra loja eu comprei essas no cetonas palitos e lixas agora eu vou para a última loja eu comprei itens variados comprei um número para colocar ali na frente do salão porque eu não achei nesse detalhe preto com dourado era só dourado ou era só preto como a fachada do salão é toda preto com dourado eu pedi lá na de chope também para a gente colocar para ficar tudo combinando então peguei aqui um número de cada deposição de cera tá a gente usa a cera da marca de piubela removedor é a destringente micelar tudo a gente usa dessa marca o que passa antes de depilar o pós depilação tudo a gente usa da de piubela essa aqui é de própolis e mel tava na promoção muito boa tava trinta e poucos reais um quilo depois a hora que a cartela de clientes de depilação aumentar eu vou ver se eu consigo comprar em mais quantidade por exemplo dez quilos de cera cinco quilos de cera eu nem sei se tem mas eu vou dar uma pesquisada por enquanto eu comprei uma bandeja dessa aqui durou até agora durou um mês e meio quase não durou dois meses desde a inauguração do salão então super né a menina que depila aqui pra gente ela é bem econômica então super tá dando tô comprando essa aqui acredito que vai durar menos pelo movimento do natal início de ano pessoal viagem quer depilar mas comprei de um quilo mesmo agora tem um monte de coisinhas vou mostrando pra vocês aqui comprei caixinha de grampo uma caixinha de grampo comprei não sei se vocês já ouviram falar ou se tem aí na na cidade de vocês chama piscou secou não é óleo secante é diferente ele é a base de silicone gente você passa na unha passa dois minutos no esmalte tá seco e ele é muito melhor do que aquele spray então eu comprei dois dele não sei cadê o outro mas tá por aqui tá aqui comprei dois dele esmaltes pra copa gente olha comprei esse glitterzinho dourado comprei verde bandeira comprei amarelo esse aqui é um furta cor tá vendo que lindo todos eles gente dois e cinquenta cada um na internet tá então por exemplo risqué comprei também alguns aqui da risqué aqui na minha cidade o esmalte da risqué tá assim a ficou faltou o azul também olha esse glitter azul que bafônico lindo não é glitter né ele é um cintilante aqui na minha cidade um esmalte da risqué tá saindo em torno de 5,95 na internet eu consigo comprar as 3,95 compensa bem mais comprei um glitter prata ele também ele é um meio furta cor já pensando no final do ano peguei aqui um maçã do amor peguei peguei é ótimo né comprei mesmo gente não peguei comprei comprei é comprei dois rebus dois rebus esse oliva da impala ninguém dá nada por ele no vidrinho mas na unha ele é maravilhoso um caputino um bale e deixa eu ver aqui ah não tem mais um rebus foram três no total mais um rebus lágrimas de venus e e dois rendas também saem bem aqui pro pé olha esse aqui também foi do de 2,50 gente olha que lindo esse glitter rosa aí a única coisa que eu comprei no cosmético aqui da minha cidade foi isso aqui ó comprei um brilhinho azul um douradinho e um verde pra copa então foram as únicas coisas foram esses três negócios de purpurina aqui ficou nove reais três cada um que eu comprei aqui na minha cidade o restante foi tudo na Shopee e vale lembrar Shopee tem cashback? tem sim senhora então os preços lá da Shopee já são arrasadores falei pra vocês aqui agora 4,95 3,85 na Shopee mas tem cashback? claro que tem quando a gente compra em quantidade igual é o caso aqui pro salão eu não compro 100 eu compro 500 todo mês então todo mês eu vou ter dinheiro de volta isso é muito importante você pode usar esse recurso e economizar nas suas compras afinal de contas se você ativar ou não ativar o cashback você paga o mesmo valor pelo produto e ativando o cashback você tem uma porcentagem de volta na sua conta tudo isso aqui comprado na Shopee deu aí no total essa compra em torno de 500 e alguma coisa e todos esses produtos as lojas alternadas com cashback aplicado então cashback é dinheiro de volta não perde a oportunidade se você ainda não utiliza vou deixar o link aqui ó pra você fazer o seu cadastro no cuponomia e começar a utilizar cashback em todas as suas compras tá? comprar pela internet é muito mais vantajoso quando você usa o cashback combinado? espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa aqui pra mim o seu like comenta aqui se você conhece alguma outra marca principalmente se você tem salão comenta aqui pra mim qual a marca que você tem usado aí que tem custo benefício legal vamos dividindo né eu tô vindo aqui dividir as minhas experiências com vocês aceito quando vocês também dividem comigo então não esquece de deixar no comentário e a gente se vê em mais um vídeo aqui no canal beijo grande fiquem com Deus e tchau tchau